Fala, galera! Se você é daquelas pessoas que gostam de usar bastante o cartão de crédito e aproveitar todos os seus benefícios, vale a pena conhecer mais detalhes do cartão Pan Visa Gold. Com ele, você tem até 100% de desconto no seu cartão utilizando o Use Mais Pague Menos. Você acumula pontos para serem trocados por produtos, serviços, passagens aéreas e muito mais. O cartão Pan Visa Gold é aceito em milhares de estabelecimentos no Brasil e no mundo e conta com diversas ofertas especiais do Clube de Ofertas. Se estiver precisando reorganizar sua vida financeira, você pode parcelar sua fatura em até 18 vezes. Mas olha só, esse parcelamento está sujeito à análise de crédito e, claro, você terá que desembolsar um pouquinho a mais por conta dos juros que serão cobrados. Com o app do Banco Pan, você acessa todas as informações do seu cartão em poucos cliques. Receba sua fatura por e-mail, avisos de compras, fechamento de fatura e promoções gratuitamente. E aí, ficou com alguma dúvida? Se a resposta for sim, é só falar com a gente nas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos.